Eu tô muito animada hoje porque chegou minha época preferida do ano, o carnaval. No Brasil a gente não tem Halloween, então o carnaval serve como uma versão brasileira do dia das bruxas e eu já tô super entrando no clima. Mas amiga, e aí todo mundo o que é? Eu perguntei pra Dagny o que ela tava fazendo. Entra aí, eu tô separando umas coisas aqui que o carnaval tá chegando, eu tô vendo algumas coisas de decoração, algumas coisas pra poder começar a decorar a casa. Ai amiga, sabe o que a gente podia fazer? O quê? Vamos dar um susto na teça? A quem teve a ideia de dar um susto na teça usando as máscaras de carnaval? Eu adorei a ideia. Ai amei! Onde é que ela tá? Ela tá lá na cozinha. Ai, eu vou dar um susto. A teça morria de medo de bate-bola quando a gente era pequena e agora ela mal perde por esperar. Ela sempre faz coisa pra poder trollar a gente, né? Agora o jogo vai virar. O que que é isso aí? Nada, nada. Eu não acredito que eu tô dividindo a casa com uma pessoa que claramente tá sob a efeito de algum medicamento bem forte. Ô Kim, o que que você tá fazendo? Eu não achei graça nenhuma. Amiga, eu tô sambando pra você. Pra mim isso daí é como se eu estivesse pisando em vidro. Se eu fosse a pessoa que inventou o samba, eu te botava na justiça. A teça começou a esculachar a minha dança. Ai eu vi que não valia a pena ter feito aquele show todo pra ela. Dessa, o que que isso aí é do seu lado? O que? Eu não achei graça nenhuma. Não achei graça. De nenhuma de vocês, vocês são muito segredos. Não achei graça, não é de tudo. Meus seguidores não concordaram comigo que o carnaval é a mesma coisa que Halloween, mas meus seguidores não sabem de nada. É por isso que eles são seguidores e eu sou a seguida. Oi gente, olha só a bruxinha do carnaval aqui. Amiga, esse ano você é rainha de bateria. Eu tô muito animada. Ai Dagny. Tá pronta pra sambar. Oi Tessa. Nada. Como você tá amiga? Que isso? Se não me chamou pra festinha de Halloween que eu não tô aqui. Festa de Halloween? É. A Dagny claramente confunde muitas coisas e dessa vez a confusão é carnaval e Halloween. Ah, que ela também acha que minhas amigas são amigas dela. Mas dá! Meu amor! Dá um chapéu pra ela, dá um chapéu pra ela. É amiga, tá aqui ó. Ué, agora você está caracterizada! Eu chamei algumas amigas minhas porque nós vamos decorar abóboras de Halloween e eu já tô super animada. Vocês já decoraram abóbora alguma vez? Eu nunca, primeira vez. Não, eu já tô americana. Como é que faz? Você tem que fazer um círculo em cima? Amiga, vai que você enroga alguma coisa. É só cortar e é isso. Corta e... Não, tem que fazer como se fosse uma tampa. Ah, eu já vi fazer, mas eu não... Tive muito doido. Que isso? Não dá. É só não dá. Sabe o que que é ser mais fácil? Pegar uma caneta, canetinha e botar. Eu vou ter nojo de fazer isso aqui. Ai, gostei, eu passo pro outro lado. Vai ter. Tem. Ah. Ah, eu não quero nem tirar a mão. Mas amiga... Eu tô totalmente arrependida de ter sugerido isso. É uma das coisas mais nojentas que eu já fiz na minha vida. Depois de ter comido a placenta da minha filha. É uma das coisas mais nojentas que eu já fiz na minha filha. Amiga, mas... É, tá legal. Cadê a sua, Nadar? Ai, perfeito. Vamos fazer um brinde de abóbora. Uuuuuh! Gente, sabe o que a gente podia fazer? Fazer um cartaz de Halloween escrito Halloween. Ai, amiga, eu amo isso fazer. Eu que tive a ideia. A quem adorou a minha ideia do cartaz e como ela é muito criativa, eu tenho certeza que vai ficar incrível. O que é que tá escrito aí? Ué, Halloween. Ai, tá escrito Halloween. Por quê? Tá errado? Não, tá certo. Ó, junta aí pra poder tirar uma foto. Pode postar? Pode, amiga, é claro. Às vezes eu acho que a Dagny merece as amigas que tem e não tem nada errado nisso. Eu também mereço rir às vezes. Me marque, me marque. Junta vocês três segurando o cartaz aí pra poder tirar uma foto de vocês. Olá, minha amiga. Deixa eu ver o que tá escrito. Ah, minha, o que tá escrito aí? Ué, Halloween. Ai, quem não acredita? Você escreveu errado, quem? Ai, não. Eu escrevi Halloween errado. Mas não é culpa bem, ué. É só fabricado em inglês. Tá escrito errado. Tessa apaga Não vou apagar, vou postar Tá errado, Halloween não se inscreve assim Não se inscreve em Halloween assim Não, tá errado A Tessa sabia que tava escrito errado e não avisou nada pra quem Agora a gente vai virar chacota Ah, sinceramente, gente Sinceramente A nossa social de carnaval tá incrível Nós estamos rindo muito Eu tô sambando muito pra treinar pra meu desfile desse ano Mas eu senti que tava faltando alguma coisa Ai, eu tive uma ideia Sabe o que eu vou fazer? Vou me vestir do meu ex-marido Meu ex-marido que separou de mim Porque ele morreu Ele era jogador de futebol e nada melhor do que se vestir dele Nesse Halloween Ai, amiga, eu achei incrível, amei Ai, Dagne Tem certeza? É, amiga, tem certeza? A Dagne quer se vestir do ex-marido dela Sinceramente Tem, ou e se eu fizer, tipo assim, uma maquiagem de zumbi Pra poder fazer uma referência da morte dele? Ai Gente, pra mim tá demais Não vai dar não Vê se estão maluco, tá maluco Tem tudo pra dar errado Amiga, eu tô pronta, tá pronta? Tô pronta, amiga, vem Oi, Dagne Oi, querida Voltei dos mortos Cadê a nossa filha, hein? Ai, tá perfeito, amiga Meu Deus Ai, gente, eu falei Ai, amiga Ai, eu tô amando a homenagem que a Dagne tá fazendo pro marido dela Quer dizer, se ele tivesse aqui, ele ia achar de muito osso Amiga, e agora? Tá parecida? Tá muito parecida E agora, e agora? Tessa Quê? Cara, eu acho que você tem que ver o que tua irmã tá fazendo lá no quarto, cara O que ela fez? Ela tá se maquiando de zumbi com as roupas do marido morto dela Mentira Lembra que eu disse que eu mereço rir às vezes? Era desses momentos que eu tava falando Ai, amada, sinceramente, eu não fico surpresa com mais nada Deixa isso pra lá Eu fui avisar pra Tessa sobre o que a Dagne tá fazendo Porque eu gosto muito dessa família E eu tenho certeza que isso vai dar um problemão Dagne Olha quem voltou Ai, meu ex-marido Querida Oi, amor Voltei da morte É, tá com cheiro de morte Ai, minha calcinha Tive uma ideia Vou ligar pra minha filha Imagina ela achando que o pai dela voltou à vida Amiga, amei Que incrível Paz Oi, filha Papai voltou Ai, ela desligou Eu tive a ideia de ligar pra minha filha e fingir que o pai dela voltou à vida E ela desligou na minha cara Filha Era eu, não era seu pai, não Te peguei Ela vai adorar Minha filha com certeza adorou a brincadeira E eu acho que ela chegou a criar uma esperança De que o pai dela voltou à vida Sou ou não sou uma mãe brincalhona? Isso, amiga Cara de quem tem um carrão Carrão do ano Ih, alá Machuda Ai, isso, minha amiga Ai, vou postar Ai, vou postar Ai Ai, que dia maravilhoso que tá lá fora Meu carnaval começou com o pé esquerdo e eu não tenho dúvida de que tá sendo melhor do que o do ano passado Dagne, você já viu? O quê? A repercussão que tá tendo pra ser vestida de desmarido Ai, mentira Me mostra Amigo, olha só Tá todo mundo te criticando Tem até uma hashtag Dagne cancelada Hoje de manhã eu acordei e descobri que estavam cancelando a Dagne na internet Amiga Eles não entenderam o conceito Eu perdi milhares de seguidores e eu tô sendo bombardeada de mensagens terríveis Só porque eu me vesti do meu ex-marido Olha que é Tô falando pro multishow cancelar a série Não acredito Poxa, a maquiagem de zumbi ficou ótima, sabe? Eu não sei porque fizeram isso comigo Ai, amiga, assim Eu não queria falar nada Mas eu acho muito inapropriado brincar com alguém que já morreu Ainda mais ele que é tão querido, sabe? Amiga, mas ele ia adorar É uma homenagem Amiga, eu sei Mas assim, não tem como ele adorar morto, sabe? Meu celular É a escola de bateria Oi, escola Bom dia Bom dia Então a gente vê essa polêmica aí de você debostando do seu ex-marido E a gente acha que não vai ter como você ser nossa rainha de bateria desse ano Não, escola, não era deboste Era uma homenagem de Halloween Não é não Isso é deboste? Então a gente não quer nossa escola envolvida com esse tipo de imagem Não é a imagem que a gente quer passar Não, mas também não é a imagem que eu quero passar E que imagem que você quer passar? Fotos Ai, olha, desculpa Não vai dar Assim, esse ano, nosso enredente, queridos Isso não vai pegar bem pra gente, entendeu? Vai pegar muito mal Mas escola, me escuta Beijo Escola? Escola de samba? Alô? Ai, amiga, eu não acredito A escola de samba me ligou e eu fui demitida Eu não vou ser mais rainha de bateria E ainda de sobra eu fui cancelada pela internet Tô cantida Dagna, olha só, se liga Picharam o muro aqui da frente de casa Escreveram assim, ó, vagabunda É óbvio que isso não ia dar certo É basicamente uma blasfêmia de subcelebridades Tudo pra dar errado Olha aqui, se eu fosse você Eu arrumava um jeito de resolver isso o quanto antes Porque depois vai respingar na sua linha de perfume No contrato com o multishow Mas o que eu vou fazer? Eu perguntei pra Tessa o que eu ia fazer Querida, se vira Amiga, e agora? Eu não sei mais o que fazer Olha, eu sei que você pode fazer Mas eu não sei se você vai querer fazer isso também O quê? O que? 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 O que?